Olá, tudo bem? Neste vídeo eu vou te mostrar como criar um código de barras no Excel de graça e sem instalar nenhum aplicativo. Basta você ter acesso à internet, porque nós vamos utilizar uma função do Excel para gerar um código através deste site que você está vendo aqui na tela agora, que é o barcodeapi.org, ok? Nós vamos usar a função imagem para puxar esse código aqui lá para dentro do Excel. Nós estamos utilizando aqui o padrão EAN13, ok? Eu selecionei esse padrão aqui. Nesse padrão eu vou entrar aqui com 12 dígitos. Os três primeiros aqui representam o país, no caso aqui 789 representa o Brasil. Depois eu tenho aqui mais quatro dígitos que estão sendo usados aqui para representar a empresa, ou seja, o fabricante de um produto. E aqui no final nós temos aqui mais cinco dígitos que estão sendo utilizados para representar o produto. Então eu tenho aqui o país, o fabricante e o produto. E nota que aqui embaixo, abaixo do código de barra que foi gerado, apareceu o número 2. Esse número 2 é o número do dígito verificador do código de barra. Então o código de barra para ser válido, o dígito verificador tem que ser calculado de forma correta. Se eu colocar aqui o número 5 no final, nota que o código de barra já alterou lá embaixo e o dígito verificador foi 5. Se eu passar aqui para 7, o dígito verificador vai ser 9. Se eu colocar o 9 lá em cima, está tudo bem. O código de barra ele fica válido. Agora se eu colocar, por exemplo, o número 8 vai dar erro, porque o dígito está errado. Então no caso aqui, para o produto 467, o código de barra vai terminar com o número 9. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos digitar esse número que está aqui em cima lá no Excel. E o Excel vai usar uma função para puxar essa imagem aqui de dentro desse site, que é o barcode api.org. Ok? Então vamos lá para o Excel. Bom, aqui nós já temos alguns exemplos aqui do código de barra. Eu vou apagar aqui o código de barra para fazer de novo. Ok? Aqui eu vou usar uma função. Então eu já digitei aqui o nome do produto. É um código de barra aqui aleatório que eu estou atribuindo a esse produto, com exceção do último aqui, que é um código de barra real. Esse código de barra aqui do último que eu coloquei é do Sucris original da Kellogg. Então 789 é o país Brasil, 6004 é a Kellogg e 467 é o Sucris original. E o 9, que é o número final aqui, ele é o dígito controlador. O 9 é o dígito controlador. Ou o dígito de controle, né? Tanto faz, dígito verificador, depende aí de cada local, né? Usa um nome específico. Vou pegar aqui a URL lá do site que a gente estava vendo agora mesmo, tá? Vou pegar a URL que eu já deixei ela separada aqui. Então aqui o que eu vou fazer? Vou colocar o sinal de igual. Vou colocar aqui imagem. imagem. Abrir parênteses. Vou abrir aspa duplo. Vou colar aqui a URL lá do site barcodeapi.org, tá? Vou fechar aqui as minhas aspas. Vou usar o E comercial para concatenar, ok? Vou usar aqui o E comercial para concatenar com o número que está aqui na célula C5, que é o primeiro número a partir do qual eu vou gerar o código de barra. Então aqui eu vou fechar a minha forma com o parênteses, né? Vou fechar o parênteses aqui e esse parênteses fecha a minha forma e vou dar Enter, ok? E aí já saiu o código de barra. Então agora eu vou arrastar isso aqui para baixo. Nota ali que o C5 é uma referência relativa. Então ele já pegou aqui o C6, o C7 e o C8 e já gerou aqui os respectivos códigos de barras baseado no número que está aqui do lado esquerdo. Então dessa forma você consegue aí gerar um código código de barra no Excel, de graça, né? E sem instalar nenhum aplicativo no seu computador. E vai aqui um bônus que você também vai conseguir gerar um QR Code, por exemplo, para você direcionar alguém para um site. Então vamos aqui, eu coloquei aqui um QR Code, né? do meu site, que é o Planilhas2go, onde eu vendo planilhas financeiras prontas, né? Então nesse caso aqui, eu tenho aqui a URL. Você tem aqui essa URL, eu vou copiar ela de novo aqui. Vamos lá, vamos copiar essa URL aqui, vamos copiar, selecionou, deu um Ctrl C. Agora vamos apagar aqui o QR Code, né? Então eu acabei de apagar aqui o QR Code e agora a gente vai gerar novamente esse QR Code, ok? Então como que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz lá para gerar o código de barra, o sinal de igual. Vou usar a mesma função imagem, imagem, já apareceu aqui embaixo, é só clicar nela, ok? Aqui dentro eu vou colocar aspas, vou colocar a URL do barcode, né? Do site lá que eu estou usando para gerar esse QR Code. Então vem aqui, vou buscar ele aqui, ó. Daqui, vou fechar aqui aspas, né? Eu tenho que começar com aspas e terminar com aspas dupla. Agora aqui eu vou concatenar, que é o símbolo de e comercial, que está aqui em cima da letra 7, ok? É com o URL do meu site, planilha to go, que está aqui na célula C5, C5, certo? Fechando aqui o meu parênteses, eu fecho também a minha fórmula. Dei um erro aqui, tá? Tá pedindo se eu quero que corrija, corrigiu. Então vamos só rever a fórmula aqui, eu não sei qual que é o erro que estava dando ali, mas a fórmula começa aqui com o sinal de igual, a função imagem, abre aspas duplos, aqui a URL do barcode api.org, barra api, barra auto, para detectar automaticamente o formato que eu tenho aqui da minha URL do site planilha to go, e o e comercial para concatenar com o resultado que está no C5. E aqui na realidade o que estava faltando? Estava faltando um parênteses, porque aqui lá no início tem um parênteses a mais, que não é necessário. Vou tirar o parênteses do início e vou tirar um parênteses aqui do final. Então esse era o erro que tinha apresentado lá, acabei de descobrir que é agora. Então aqui você tem o QR Code, se você apontar o seu celular aqui para esse QR Code, com o seu aplicativo de fotos, vai gerar um link, e se você clicar nesse link vai direto para a minha loja de planilhas, planilhas to go, onde eu vendo planilhas financeiras prontas, planilhas financeiras são planilhas de financiamento, de empréstimos, de aplicações financeiras, de cheque especial, que você vai poder comprar e baixar imediatamente aí no seu computador para o seu uso e de acordo com a sua necessidade. Beleza? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo no botão de gostei, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para você ser avisado pelo YouTube toda vez que eu postar um vídeo novo, e também compartilhe esse vídeo com seus amigos e nas suas redes sociais. Muito obrigado por assistir, um abraço e até o próximo vídeo. E aí